Poços Pode Mais, Ulisses 15 no ar, com o candidato a vereador, o Joel, muita gente já ouviu o caminhando aí pelas ruas de Poços, o Homem-Aranha. Joel, conta para o pessoal que está nos assistindo, quem que é você? Pai, trabalhador, conta um pouquinho da sua história para a gente. Eu sou o Joel, tenho 35 anos, sou o pai de 4 filhos e sempre lutei com a vida, sempre quis o melhor para os meus filhos, sempre trabalhei, trabalhei em várias firmas aqui de Poços Caldas e agora estou trabalhando do personagem Homem-Aranha em si e também estou fazendo um pico de mudança para suprir a necessidade das crianças, que a vida não é fácil. Não estou parado e estou correndo, estou na luta aí pela coisa melhor para a minha vida. Batalhador, você é trabalhador? Trabalhador. Muito bem. Isso. E para você, na sua vivência, você que tem criança pequena, quais áreas que você acha que em Poços podem melhorar? Saúde, educação, vaga em creche, o que você acha que pode melhorar aqui em Poços, que você sente que você lá na Câmara vai trabalhar por isso? Eu vou empenhar mais na saúde e na educação, por causa que a saúde está bem precária aqui em Poços Caldas. Eu vejo no dia a dia, sim. E tem uns relatos que um rapaz falou para mim, que eu estava trabalhando na mudança, ele falou para mim sim que aqui em Poços Caldas tem a insulina e não tem aquele negócio de ponosulina, como é que chama? O aplicador da insulina? O aplicador de insulina, não tem. Quando tem insulina, não tem aplicador. Quando tem aplicador, não tem insulina. Eles dão um relato que a pessoa falou para mim, não sou isso. Eu também, inclusive, também eu fui passar na consulta, demorei duas horas e meia para ser atendido. E eu acho que isso daí não é uma coisa que não pode estar acontecendo, por causa que é vida, né? Médico com vida, né? E outra coisa, a saúde, a educação, né? Eu vi relato na escola do meu filho, é um que eu estudo lá dos meus filhos, dos três filhos meus, na Zona Leste, na escola. As crianças, chegou a tomar água de pombo na escola. Tomar água de pombo é uma coisa que não é inaceitável. Eu acho que devia ter, nas escolas, uma vistoria. Não sei se é por quinzena ou por mês, mas tem que veriguar como é que está a escola, essas coisas assim. E de vez em quando falta, de vez em quando não, né? Está faltando lá na escola do meu filho, lá que eu sei, está faltando ventilador, está faltando ventilador, está faltando televisão. Devia ter uma coisa mais específica para os crianças, sim. Mais estruturada, né? Mais estruturada. Isso daí é os casos que eu sei, mas tem muitas coisas mais diferentes que eu não tenho conhecimento ainda, mas que eu sei, que eu estou falando isso aí. Então, o seu foco, saúde e educação, são primordiais. Muito bem. E o Ulisses, caminhar com um candidato a prefeito como Ulisses é importante? Faz a diferença? Faz. Por quê? Porque o Ulisses é uma pessoa boa, uma pessoa do povo, uma pessoa do bem, já fez muito para Caldas, e inclusive ele passa nos relatos dele que ele fez muita coisa para Caldas, e ele vai fazer, ele é de posto de Caldas, e ele vai fazer, tem a melhorar a posto de Caldas, fazer muito mais para a posto de Caldas. O posto de Caldas merece ele aqui, como candidato a prefeito, e eu vou apoiar ele até o fim, estamos juntos, e o Ulisses vai fazer muito para a posto de Caldas, ele está fazendo muito, porque ele está, como deputado federal, ele estava, ele estava mandando verba para cá, tem muitos vídeos, ele mostrando, mandando verba para cá, está precisando de uma pessoa de pulso firme mesmo aqui em posto de Caldas, que vai para frente, que leva os postos de Caldas, porque aqui em posto de Caldas merece uma pessoa como o Ulisses, porque aqui em posto de Caldas está bem feio, está bem precário a situação aqui, agora o Ulisses, se Deus quiser, estamos juntos. Vai fazer a diferença? Fazer a diferença. Joel, então, para o pessoal aí que está nos assistindo, né, hora de você conversar com eles, para eles confiarem em você, o que você diria a eles? Agora, povo, vocês têm que dar uma força para mim, porque o super-herói de vocês chegou aqui, o Homem-Aranha de posto de Caldas, não estou aqui só pela roupa em si, estou aqui pelo povo, o que eu estou fazendo é pelo povo de posto de Caldas, o povo de posto de Caldas merece uma pessoa como eu, uma pessoa que não mente para a sociedade, uma pessoa que cumpre o que ele fala, o que eu falo, porque, vamos supor, eu penso na minha vida assim, que a gente mentir para a população de posto de Caldas, a gente está mentindo para Deus, então, eu não gosto de mentira, então, eu vou fazer o possível e o impossível para ajudar vocês todos de posto de Caldas aqui. O meu número é 77222, estou com o Ulisses 15, bola para frente, se Deus quiser.